Hoje, para nós, é uma data muito especial. Nós fazemos memória ao nascimento do menino Jesus, Deus que veio nos visitar. Ele quer nascer no coração de cada um de nós. Para nós, é uma noite feliz, de fato, o menino Jesus nascendo em cada um de nós. Quero convidar você, neste dia de hoje, a fazer uma reflexão, deixar um espaço no seu coração para que ele nasça a cada dia. Durante este ano, nós refletimos, caminhamos, temos muitas dificuldades, mas muitas alegrias. Essa alegria vem de Deus. Essa alegria é exatamente desse dia em que o menino Jesus, a estrela do Natal, nasce em cada coração. Desejo a você um feliz Natal e um próspero ano novo. que o Senhor Jesus nasça, de fato, no seu coração. Muita paz, muita alegria e um feliz Natal. Muita paz, muita alegria e uma alegria. Obrigado.